E agora para encerrar o programa, nós vamos ao esperado comentário de Adriana Vandone. Muita gente perguntou, Adriana não vai falar sobre o Ararat? Vai sim. Adriana Vandone, Prose Política, com você. Boa tarde. Em 1991, um jovem ex-prefeito de Juara foi sentenciado pelo juiz da comarca da cidade por vender o mesmo terreno para duas pessoas diferentes. Com um detalhe, o terreno não era dele. Na sentença, que foi revertida um ano depois pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o juiz assim descreveu o acusado, abre aspas, de péssimos antecedentes em seu passivo, sempre pela mesma infração penal, ou seja, envolvendo a prática do estelionato e do delito de falsidade ideológica. Qualquer munícipe juarense tem hoje pleno conhecimento dos atos praticados pelo réu, o que vem causando indignação comunitária. Fecha aspas. Na época, o réu, José Geraldo Riva, alegou que estava sendo perseguido politicamente. E o juiz classificou esse seu argumento como, abre aspas, típico jargão dos estelionatários. Pensam que vão se eximir da responsabilidade pelos golpes que cometem. Fecha aspas. José Geraldo Riva continua alegando ser um perseguido político. E não duvido que vá alegar agora, assim que deixar a carceragem da papuda, onde está lá no Distrito Federal. Mas daqui para frente, eles sempre serão reeducando. Foi por causa da publicação dessa sentença, proferida em 91 e anulada em 92, que é pública, que José Riva pediu e a Justiça de Mato Grosso acatou a censura ao meu blog Proze Política, em novembro de 2009. É também por causa dessa sentença que o hoje preso pede na Justiça mais ou menos uns 15 anos de prisão para mim. Segundo os julgadores de Mato Grosso, eu provoco dano à honra de Riva. Hoje se vê claramente que nesse quesito ele é autossuficiente. Cansei de escutar um exército enorme de defensores de Riva justificando seus supostos crimes, dizendo Riva é trabalhador, acorda às 5 horas da manhã para trabalhar. Para quê, meu Deus? Para quê? Levantar cedo para engendrar esquemas de desvio de dinheiro público? Quem dera não gostasse de trabalhar, que ficasse dormindo, talvez teria menos tempo para fazer seus esquemas que lesam os cofres públicos. São muitos os crimes atribuídos à Riva, descrito como o braço político do crime organizado em Mato Grosso, que sempre usou de artifícios ilícitos para se safar da justiça, mesmo que para isso precisasse mancomunar com alguns membros do judiciário, alguns que hoje já foram até aposentados compulsoriamente. Se ele vai se safar dessa da Ararate? Não sei, é provável que sim. Neste país tudo é possível. Mas uma coisa é certa, a luta contra essa espécie que corrói o dinheiro do povo é diária, muitas vezes em glória, mas edificante. O que precisa ficar entendido por todos os cidadãos é que lugar de bandido é na cadeia, principalmente do bandido do dinheiro público. Porque enquanto um assaltante entra na sua casa e lhe tira uma TV ou um computador, o bandido do dinheiro público tira o futuro, tira a perspectiva de futuro, pois rouba a possibilidade de construir creches, escolas, postos de saúde e apagar melhor o funcionalismo público. As acusações que pesam contra a Éder Moraes são ainda piores que as que pesam contra a Riva. Ele montou e colocou para funcionar um sofisticado esquema de desvio de dinheiro público. Mas falo sobre esse delinquente almofadinha amanhã. Boa tarde. Cheia de vontade, Adriana Vandone, né? Já voltou? Hoje só falou do Riva. Amanhã vai falar do Éder Moraes. O que será que a Adriana Vandone vai falar amanhã de Éder Moraes? Estamos indo embora. Amanhã trocamos novamente a sua atenção pelas novidades do momento. Vem aí Cíntia Faria e a equipe do Pantanal Esportes. Um grande abraço no Dia do Abraço e até amanhã.